Bom gente, o vídeo de hoje vai ser mais uma ideia de lembrancinha comestível pra vocês se inspirarem. Eu fiquei muito feliz que o outro vídeo do bolo vocês gostaram muito. Da última vez que eu vi, o vídeo já tava com mais de 60 mil visualizações. Então eu resolvi trazer aí pra vocês mais uma ideia totalmente diferente do que a gente viu. Então bora pra receita. Bom, o brigadeiro é um brigadeiro normal. Vamos começar com o leite condensado, o creme de leite e o leite, tá? Eu resolvi fazer o sabor óleo. Então o que eu fiz? Na verdade não é nem óleo, tá? A gente já usou o negreixo, então fica aí ao critério de vocês. Eu separei todo o recheio, tá? Do biscoito. E eu coloquei o recheio no brigadeiro pra dar um sabor diferenciado. Então vocês vão colocar aí diretamente na panela. Se chegar no final do processo do seu brigadeiro e os pedaços não tiverem dissolvidos, a gente vai precisar bater ou botar no mix aí direto na panela ou no liquidificador tal que você tiver aí na sua casa. E pra fazer a composição, eu fiz um brigadeiro tradicional, tá? Tá preto. Mas vocês podem fazer de Nutella, vocês podem fazer de ninho, vocês podem fazer o Nesquik, vocês podem ficar à vontade, tá? E o ponto é aquele que eu sempre falo pra vocês que é um ponto mais líquido. Ele não chega a ser um brigadeiro de colher e também não é aquele brigadeiro de enrolar, tá? Ele fica uma consistência assim, grossa, por conta de ir o leite, né? Você não precisa ficar mexendo igual quando você faz um brigadeiro pra enrolar. Então você pode deixar ele fervendo, apurando aí, quando você vê que ele já deu uma reduzida, é o ponto que a gente precisa, tá? Lembrando que esse ponto é pra gente utilizar o recheio no dia seguinte, tá bom? Pra ele ficar na geladeira e criar mais uma consistência. Se vocês usarem no mesmo dia, vocês engrossam mais um pouquinho o brigadeiro, tá? Pra ele não ficar tão líquido. Então eu cortei, piquei com a mão mesmo, grosseiramente, algumas partes, né? De algumas rodelas do biscoito. Misturei no brigadeiro. E levei pra geladeira até o dia seguinte ou quando você for utilizar. Eu recebi muitas perguntas de quanto tempo pode fazer com antecedência. Você pode fazer esse processo até uma semana, duas semanas, não tem problema nenhum, tá gente? Naquele vídeo que eu mostrei pra vocês, eu falei pra vocês que a gente deu muito recheio e ficou bastante tempo na minha geladeira. Eu fui usando, usando, usando e ele tava ótimo, tá? Então vocês conseguem perceber que a consistência dele com esse processo, ele fica mais grossinho, fica cremoso, tá? O mesmo processo eu fiz com brigadeiro, só que no brigadeiro eu não misturei nada, tá bom? Então eu aconselho a vocês a usarem um saco de confeitar sempre, porque além dele ser mais rápido, muito mais prático, você consegue fazer vários ao mesmo tempo, de uma forma muito rápida. Não façam um furo assim, igual que eu fiz, né? Que eu fiz um furo muito pequeno por conta dos biscoitos. Alguns ficavam travados, então tinha que ajudar apertando ali bem na pontinha com o dedo. Então faz um furinho maior, só tem cuidado com a dosagem, tá bom? Pra não colocar demais. Então eu fiz esse processo aí, peguei mais biscoito, cortei no meio e coloquei no meio do processo, tá? Se vocês quiserem processar tudo no multiprocessador, no liquidificador, fazer aquela farofinha também é uma opção. Eu quis fazer assim porque eu acho que a pessoa sente mais as duas texturas, do brigadeiro e do biscoito, tá? Mas fica ao critério aí de vocês. Lembrando que se vocês usarem um ou outro sabor, né? Vocês podem fazer com o biscoito maisena mesmo, ou biscoito de vaquinha, enfim, usar o biscoito aí que vocês quiserem, tá? Eu finalizei então com o brigadeiro. Vocês conseguem ver aí que o brigadeiro ele tá cheio de pontinha branca. Isso aconteceu pelo fato do creme de leite, eu não sei explicar pra vocês, ele tava na validade, tá? Tava tudo certinho, mas ele formou essas bolinhas brancas aí, tá? Então se você ver que o seu creme de leite, ele tá muito condensado, né? Quando você joga na panela ele sai inteiro, você dá uma mexidinha no garfo que ele fica cremoso e aí sim você joga ele na panela pra não acontecer isso, tá? Eu fiquei com preguiça de bater no liquidificador, mas também era uma opção, tá? Pra não aparecer essas pontinhas. Mas aí, como eu sempre falo, fica ao critério de cada um, tá bom? Dessa vez eu montei aí um bem pertinho pra vocês verem. Depois que eu fiz todos, montei todos, eu finalizei todos de uma vez só, gente. Assim, desse jeito, a gente economiza tempo, tá? E eu fui colocando tudo num tabuleiro pra depois finalizar tudo junto. Porque ao invés de eu usar um granulado, eu usei um pozinho, né, do biscoito. Aí sim, dessa vez eu passei ele todo no processador e fiz essa farofinha, tá? Se vocês quiserem usar o granulado, lasca de chocolate, fica ao critério de vocês. Então, essa é a ideia, gente. É muito rápida, muito prática. Eu vou deixar um rendimento aqui na descrição do vídeo, tá? Eu não lembro quanto que rendeu, mas eu tenho anotado. E toda a quantidade que eu fiz deu bem certinho, assim, a quantidade de biscoito que eu comprei com a quantidade que rendeu, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, deixa um joinha se você tiver gostado desse vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.